Anny, o que? Anny, Sara, meu Deus Não acredito, eu falei pra elas não saírem aqui de perto de mim Meu Deus, onde é que estão essas meninas? Anny, Sara, meu Deus do céu Meu Deus, elas sumiram Filha, agora eu vou te contar a surpresa que eu preparei pra você A sua amiga Sara está vindo diretamente de João Pessoa Aqui pro Rio de Janeiro E ela vai ficar ali em casa de hoje pra amanhã Papai Anny, elas estão trazendo ela pra se encontrar com a gente aqui no shopping Agora? Agora, e a gente vai passear no shopping, depois ela vai lá pra casa e tá feliz? Sim, muito Então por isso que a gente veio pro shopping É isso aí, e olha ali, eles já estão chegando Oi Anny, oi Tati Oi Sara, dá um abraço na tia Ai Sara Um abraço à Sara Oi Ilha Oi Fael Oi Amanda Gente, que prazer, que alegria ter vocês aqui no Rio de Janeiro A gente viu passar uns dias aqui e vai deixar a Sara com vocês até amanhã, pode ser? Claro que pode, vai ser um prazer, a Anny já tá amando E a Sara gosta muito da Anny também E a Anny ama a Sara Olha, pode deixar que eu vou cuidar dela como se fosse minha filha Ela vai ser como se fosse a nova irmã da Anny até amanhã, né Anny? É, ela que pode brincar juntas Vão brincar muito, inclusive já estamos no shopping, vou levar vocês pro parquinho Quem gosta de parquinho? Então tá bom, então se abraçam aí, vamos curtir duas novas irmãs Pode deixar, fiquem tranquilos, tá? Tá ok Vão com Deus Tchau Vamos meninas, vamos pro parquinho do shopping, vem, vem Pronto meninas, chegamos aqui no parquinho, agora vocês vão poder brincar muito Esse parquinho aqui é super divertido E aí, vocês vão querer brincar em que brinquedo primeiro? Pula, pula No pula, pula? Ah legal, tem um pula, pula ali Ih, mas esse pula, pula só dá pra ir uma de cada vez Primeiro eu Ih, peraí, quem vai primeiro? Sara ou Anny? Eu, 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 eu E aí, vai ter que entrar no ar todo, porque só pode uma de cada vez Sara ou Anny? Eu, eu Tá bom Então primeiro, o primeiro vai a Sara, tá filha? Ah, mãe Ah, mãe, não, a Sara é a nossa visita, tá visitando o Rio de Janeiro, né Sara? Aham Então a Sara vai primeiro, depois você vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pula Vai, Sarinha É, eu vou pra pular, pular primeiro Sara, acabou o tempo, agora é minha vez Vai, deixa eu ficar mais um pouquinho É, é um minutinho Tia Tati, deixa eu ficar um minutinho na pula, pula, até um pouquinho Ah, mãe, ela já ficou muito tempo, agora é minha vez Ah, filha, deixa a Sara brincar mais um pouquinho Pode ficar, Sara, o tempo que você quiser Aproveita o pula, pula, é todo seu É, obrigada, pula Obrigada Vamos, dois, correta Eu vou numa cor... cor... roxa Eu vou primeiro É, eu, 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 eu Mãe, eu quero ir primeiro na cor roxa Ô, tia Tati, eu quero ir primeiro Ah, menina, eles não podem brigar, né? Olha só, eu já sei A Sara vai primeiro na cor roxa, tá, Anny? A Sara é a nossa visita Entendeu, filha? Seja gentil A Sara vai primeiro E olha só como é que vocês estão me deixando Vocês vão tirando o laço, o arco Olha só como eu tô, tô parecendo uma palhaça Vai lá, Sarinha, pode ir primeiro Foi muito divertido Tia, quero ver de novo Vai lá de novo, Sarinha, vai de novo Meu Deus, que sofá, eu acho que eu vou comprar esse lá pra cá Sai aí, Anny, podem voltar Meninas, voltem Olha, fiquem aqui, pertinho de mim Que eu preciso ver aqui um sofá Que eu tenho que colocar um sofá lá de casa Eu não saio daqui Tá bom Dando uma olhada no sofá Tá bom Tá bom A gente vai ficar quieta Linda, Sarinha, tá ótima Aqui, ó, a logica Gente, quem mora tá no preço maravilhoso Anny, tem cores lindas também Acho que eu vou comprar esse pra lá Anny, o que? Anny, Sara Meu Deus Tá vendo? Não acredito Eu falei pra elas não saírem aqui de perto de mim Meu Deus, onde é que estão essas meninas? Anny, Sara Meu Deus do céu Meu Deus, elas sumiram Anny, Sara Minha amiga tem Meninas, vocês estão aqui Que susto foi que vocês me deram Filha, eu falei Que não era pra vocês saírem de perto de mim Isso não pode acontecer O filho, a filha não pode sair de perto da mãe, do pai No shopping, nem em lugar nenhum Isso pode ser muito perigoso Vocês sumiram Fiquei desesperada atrás de vocês Anny, eu estou muito chateada com você Que isso não se repita mais, minha filha Tá? Não pode Mamãe falou pra você não sair de perto de mim E você saiu Que susto você me deu Ô mãe, mas você só tá brigando Brigando comigo Claro Eu sou sua mãe E tenho que brigar com você Você não me obedeceu Anny Não gostei, Anny Estou muito triste com você Vai ficar de castigo Não pode sair de perto de mim Nem no shopping, nem em lugar nenhum Quantas vezes eu falei Que isso pode ser muito perigoso Quem teve a ideia de sair de perto de mim? Foi você, Sara? Não foi ela, viu, Anny? Foi ela Anny, olha só Ela Está de castigo então Que não pode sair de perto da mamãe Tá bom? Eu levei um susto Quase que eu tive que chamar o segurança Pra procurar vocês junto comigo Isso não se faz Ah, mas você só tá brigando comigo Então aí você não brigou com ela Filha, olha só Eu já sei do que você tá falando Não só nessa situação Você tá falando também lá do parquinho, né? É porque a Sara é a nossa visita, filha Então a mamãe tá sendo gentil com ela Ela é a nossa convidada Até eu sou um pra ela Eu quis ir no pula-pula Ela foi primeiro Eu nem consegui ir no pula-pula Filha, mas é porque ela é a nossa convidada Tudo bem que lá no parquinho A mamãe até errou realmente, né? Achei que ser justa com as duas Mas é que a mamãe quis ser gentil com ela Por ser visita, entendeu? Mas eu não consegui pular nenhuma vez Tá bom Lá realmente eu vacilei Mas aqui a mamãe tem que chamar sim a sua atenção Porque eu sou a sua mãe, tá? E depois eu vou conversar com o papai da Sara então também Pra que isso não aconteça também lá na casa deles, né? Não pode sair de perto do papai da mamãe Tá bom? É que não foi, né? Foi culpa dela Foi isso Agora, olha só Vamos parar de brigar E eu tive uma ideia Espero que vocês tenham entendido e aprendido a lição Tive uma ideia Vamos então tomar um sorvete? Sim Então vamos lá Quem gosta de sorvete? Eu Morango ou chocolate? Chocolate Não, doce e... Só não pode agora começar a brigar por causa do sorvete, né? Vamos lá, vamos lá, vem Tomamos sorvete e nos divertimos muito Como se fôssemos duas irmãs Ah, já aprendemos a lição De nunca sair de perto da mamãe e do papai Olá, meninas E meninos também Galerinha, esse foi o vídeo Nós esperamos muito que vocês tenham gostado Já deixe pra gente o seu Like Se inscreva aqui no canal One You Family Se você ainda não for inscrito E olha só, pessoal Acredito que vocês já conheçam também o canal da Sara de Araújo Que fez uma participação super especial aqui no nosso canal hoje Amiga da Anny A Anny ama, né? E olha só, lá no canal da Sara, canal Sara de Araújo Ela também fez um vídeo muito legal com a Anny Então quando você terminar de assistir esse vídeo Corre lá no canal dela Tá aqui no link, tá aqui na descrição do vídeo O link do vídeo que a Anny fez com a Sara no canal dela Então clica aqui e assiste lá, tá bom? É Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau Um like Eu quero ver E clica aí pra se inscrever Tchau 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 Tchau